Querido PPS, espero que esteja me escutando de hiperbórea Poção doce e pequeno, príncipe terá agora contado a sua história Surjo como uma esperança sobre como o cometa partiu Por decisões hiperbóreas que você mesmo decidiu Apaixonado por sua namorada que fundia sua própria imagem Uma mulher nórdica, ficava tocando sua flow Perto daquela capela gótica, adentrou o espaço cibernético Arreduto sogro, que por todas as nações sóbria foi colocada em um pódio Sua imagem eterna marcou quem te conheceu Os dias em que você foi abduzido para hiperbórea Outros que você morreu, pequeno príncipe Que ficou sete leixas nove dias sem lutejar Desenvolveu asas e de chate, ficou seu maxilar No desafio de nofato e não há como de você ganhar Guireme Vick todo dia começou a todo dia te chupar Mas o que desse pau hiperbóreo era impossível sair esperma A memória de PBS para sempre ficará eterna Eterna O recordista mundial de nofato rumo ao arrebatamento Ficou anos sem gotejar, já não participa desse espaço-tempo Pela gele das lagoas hiperbóreas onde o PBS habita Cada punheta que você bater, o anjo PBS e os mares agitam Um Deus que jamais será esquecido e retulta o TFC Catequizou uma nação, fez muito sóbrio aprender Com sua sabedoria dizia que mulheres eram demônios Que só serviam para sabotar vidas sobras e roubar seus sonhos Que toda terra se curve a grandeza desse sóbrio pequeno príncipe Que a estética, virilidade e sobriedade em PBS está mais alto o índice Como tudo na vida, toda perfeição, o dia desse mundo se esvai PBS eterno, de tanto não bater punheta foi pros braços do hiperbóreo pai Toda nação sóbria te ama, PBS Saiba que aos verdadeiros nem o tempo faz com que tua memória o sóbrio esquece Nos vemos no reflexo de lagoas, hiperbóreas todos príncipe Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri